afirmações para o êxito espiritual tu és sabedoria tu conheces a origem e o fim de tudo eu sou teu filho e quero conhecer o verdadeiro mistério da vida da vida o verdadeiro e jubiloso dever tu sabedoria que está em mim revelará tudo que te é conhecido tudo que te é conhecido o poder da afirmação esse é o livro do elgananda são as afirmações científicas de curas e esse poder como é que a gente pode trabalhar com ele com essa energia das palavras de total presença presença e de verdade também para usar esse poder a gente tem que estar conectado né presença absoluta presença absoluta tá disposto a isso também e o que a gente deseja tem que ser acreditar naquilo de verdade para que aconteça tem uns pequenos pequenas receitas assim é como se fosse uma prece mas não fazer aquela prece mecanizada mas você é uma prece consciente que geralmente quando a gente está fazendo a prece né ainda mais se você já está acostumado com aquelas palavras e tal às vezes a gente cai nessa de fazer a prece totalmente mecânica então você só tá repetindo as palavras mas você não tá nem trazendo consciência para o significado daquilo que você tá repetindo não pedir uma cura por exemplo se você tá querendo uma cura você tem que acreditar que você já está curando é esse é o ponto da afirmação né e ao invés de falar assim ah né eu ficarei bom não eu estou bom estou saudável ficarei saudável eu não estou saudável eu sou saudável porque a partir do momento que você coloca a coisa no futuro você já tá afirmando quem é no subconsciente tá afirmando o que que você não tá bem você não está bem que você está sentindo saudável os dois exemplos da dor de cabeça né você tem uma enxaqueca se não tiver assim fraquinha você mentaliza né se concentra medita um pouquinho e experiência a como se não tivesse a dor de cabeça fica sugando aquela dor de cabeça como se não tivesse experimenta aqueles estados que você não aquela pausa da dor você não está com dor e se concentra nesse estado e aí com o tempo vai vai passando essa dor estado de presença estado de convicção o o e cartou ele também dá uma outra sugestão também dependendo do sencedor mas não supor o sentimento a gente fala também para você não fugir do sentimento então se observa o sentimento observa esteja consciente daquilo e você vai ver que aquilo vai se dissolvendo se você é que é só afastar você tá empurrando para o subconsciente se você traga consciência para aquilo perceba que aquilo vai vai sumindo aos poucos e tem os horários adequados também para fazer quando a mente está assim mais tranquila assim antes de dormir logo quando a gente acorda após a meditação ou mesmo após a meditação quando a gente faz aquela pressa assim você dormir você pega se concentra lá e faz as suas afirmações porque porque são períodos né que a mente ela tá mais tranquila e aí vai estar mais receptiva a sugestões positivas vou fazer a sugestão de um documentário que tem no youtube se não tiraram ainda né eu pesquisei a ciência dos milagres eu vou deixar o link é uma horinha só mas tem alguns exemplos bem bacanas lá ele conhece um tem um amigo dele né que trabalha com ela é meio índio né e lá nos Estados Unidos ou tinha um lugar lá que não chovia muito tempo e aí vai para aquele lugar lá e e contrato ele para fazer uma uma oração um saravá ali para né para chover e ele leva um amigo dele lá e ele fica alguns minutos lá né faz reverência aos ancestrais coisa e tal junta uma impressa um pouquinho assim ele tira os sapatos ele fica descalte e depois ele volta onde é que tá né o amigo dele fala assim vambora que eu tô com fome eu falo pera lá mas o que que você fez aí você né eu quero saber como é que é a mandinga né eu tô pesquisando né sobre isso ele diz que ele não fez nada demais ele só fechou os olhos e presenciou como se estivesse chovendo naquele momento sentindo o cheiro da terra molhada ou as gotas caindo a formação das nuvens e aquele estado de presença do dia seguinte choveu durante durante alguns dias depois né choveu continuamente outro exemplo muito legal nesse documentário aí que ele dá de uma moça que tá com câncer que não é possível fazer uma cirurgia uma cirurgia inoperável sim né é na bexiga e no ocidente não faz a operação ela acaba pesquisando lá para a china do hospital da china que tem umas medicinas mais alternativas e fica sentada deitado numa mesa né como se fosse uma mesa cirúrgica mesmo tem as imagens no documentário e juntam mais três pessoas de um técnico com ultrassom aquela maquininha lá para abrir dentro do corpo humano e fica focalizado bem no câncer dela né na bexiga no tumor aí fica duas imagens do câncer e e aí o duas imagens assim enquanto eles estão fazendo a passando ali eles ficam fazendo uma afirmação de cura é que ela no tem um presente também três pessoas junto com ela falando também estou bem é vai ficar curada também vou ficar curada e vai ter crescendo o tamanho do tumor até ele desaparecer completamente é bem interessante e fala também daquele japonês é uma saro emoto um fotógrafo pesquisador japonês que tirava fotos dos cristais das águas sabe as águas não falava mensagem de amor no copo d'água e tinha fotos com o microcópio microcópio acho que é e ficava tudo cristalizado assim eu não sei direito de neve nem lembra tudo bonitinho né se eles chegavam então pegava água poluída né água poluída do rio lá tava toda turva e os cristais estavam todos deformados e para lembrar que você é o nosso corpo né que a pessoa tá falando aquilo você sente totalmente aquilo em cada célula foi impactante e quando faz uma elogia também você sente legal manter o equilíbrio e eu conto que isso né é funcional né já tá provado cientificamente quanto a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala com o que a gente deseja e fazer sempre as coisas com muita presença com aquilo que a gente escolhe porque embora o outro esteja falando de certa maneira a gente tem que manter o equilíbrio né de saber escolher se você vai aceitar aquilo que o outro tá falando para você ou não né claro que com isso é com o tempo mas a gente tem que começar a criar esse equilíbrio dentro é um poder muito grande a gente tem que usar o nosso nosso orgulho sim né para curar para sentir-se bem fazer o bem é muito importante quer fechar com uma alta ficção sim claro então convido vocês a sentar fechar um pouquinho os olhos deixando a respiração fluir bem devagar ó pai celestial ó mãe cósmica ó meu mestre ó amigo divino sozinho eu vim e partirei sozinho só contigo só contigo só contigo só contigo ó para mim tu criaste um lugar de células vivas me fizeste um lar e esta minha casa é tua por direito foi tua vida que fez este abrigo foi tua força que fez este abrigo o lar que tu fizeste é perfeito é perfeito eu sou teu filho és meu pai no mesmo templo moramos neste templo de células nós dois habitamos neste templo de células sim neste templo de células ó tu és o eterno habitante de meu altar palpitante escapulí 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 para com as trevas e a ilusão brincar eu fugi de casa eu escapei eu criança vadia e só voltei nas sombras já não era dia do lado da matéria as marcas eu trazia tu estás perto não te posso ver teu lar é perfeito não posso ver estou cego tua luz está aqui minha é a culpa por não poder enxergar ó minha é a culpa por não poder enxergar por trás das trevas que descem tua luz resplandece tua luz resplandece luz e trevas juntas não podem estar não podem estar sabedoria e ignorância juntas não podem estar não podem estar não podem estar expulsa ó convence a escuridão a se afastar a minha escuridão a se afastar a minha escuridão a se afastar as células de meu corpo são feitas de luz as células de minha carne são feitas de ti e são perfeitas porque tu és perfeito e são sadias porque tu és saúde e são espírito porque tu és espírito são imortais porque tu és vida e aos poucos nós vamos abrindo os olhos gratidão 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 Obrigado.